Vamos lá, o André Lopes, vamos lá, explicação top, ele está falando de quantas vezes tomar o whey protein por dia. Explicação top, muito bom vídeo, coloca um adendo aqui sobre o whey, se assim for de valia para os demais, claro, interessante, sempre vai ser de valia, eu gosto desse tipo de comentário, vamos lá. Suplementação com whey não é barata, então é muito bom também, além das questões que ele pontuou no vídeo, de não ser somente dieta líquida, o importante no bolso também. Claro que tudo isso é investimento em nosso corpo, porém eu prefiro diversificar bastante com ovos, carne vermelha e carne branca durante o dia, assim fica mais fácil. E aí se eu seguir no canal, ganhou mais um seguidor. Muito legal o que o nosso amigo André Lopes falou aqui. Porque o que ele está querendo dizer? Eu não lembro exatamente desse vídeo, que é um vídeo antigo, mas eu acho que eu falei exatamente sobre isso, que o tema do vídeo é quantas vezes tomar o whey protein por dia. Então assim, como eu falei, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas você pode tomar o whey quantas vezes você quiser durante o dia, como eu falei a proteína, é para bater a quantidade de proteína. Mas você ficar só tomando líquido, o seu cérebro ele fica meio bugado, você precisa mastigar para ele entender até a questão de saciedade. Então a absorção do whey ela é muito rápida, então você fica com fome rápido também. Então se você está fazendo uma dieta de emagrecimento, quanto mais você comer melhor, porque você vai mastigar a saciedade, a fome vai demorar para chegar de novo. Então fica mais legal você comer, tá? E assim, para a sua saúde mesmo, não fica legal você tomando tudo líquido. Então se você ficar tomando só coisas líquidas, carboidrato também, não só proteína, o seu corpo ele não vai reagir muito bem. Então eu recomendo assim, toma no máximo duas vezes de whey protein no dia. O resto das alimentações você faz com comida, tá? Então por exemplo, você quer tomar no café da manhã e quer tomar no meio da tarde whey protein? Ótimo, aí no almoço você come comida, no jantar você come comida, pelo menos duas vezes no dia você come coisas sólidas mesmo, tá? E o resto pode ser com whey protein, você pode ter um hipercalórico aí, tá? Eu não recomendo você utilizar muitas vezes por isso e até pela questão da saciedade também. Muito interessante o que o André falou aqui, tá? Tá?